Cyborg, o dragão do futuro, é um filme estadunidense de 1989, do gênero ação e ficção científica, dirigido por Albert Payon, mais uma distribuição, America Video, com a empresa do grupo Paris Filmes, com apoio da Varic. Cyborg é protagonizado por Jean-Claude Van Damme, co-estrelado Deborah Richter, antagonizado Vicente Klein, Alex Daniels, Dale Hendon, Blaise Long, Ralph Müller, Heller Peterson, Terry Batson e Jackson Rock Picnic. Após uma guerra atômica em processo de deterioração devido à anarquia social, os poucos sobreviventes na América do século XXI são ameaçados por uma praga mortal. Apenas Pearl Prophet, uma bela criatura meio humana, meio robô, possui conhecimentos para desenvolver a vacina contra essa misteriosa praga. Mas durante sua busca desesperada para obter dados e conseguir curar o mundo, Pearl é capturada por canibais, os Flash Pirates, que planejam manter o antídoto apenas para eles e dominar a Terra. Para defendê-la, surge um guerreiro, Gibson Rickenbacker, que no passado teve sua mulher assassinada e sua filha capturada pelos Flash Pirates. Com sede de vingança, Gibson segue em busca de justiça para tentar resgatá-la, nesta mistura carregada de adrenalina, suspense e ficção científica. Uai, seu app de vídeos curtos.